Senhor Águia da Neve Drama chinês lançado em junho de 2023, adaptado de uma web novel, é uma fantasia de época com romance e artes marciais, e tem a duração de 40 episódios. Dongbo Shue In, também conhecido como o Senhor Águia da Neve, é um jovem que nasceu em uma terra conhecida como o Território da Águia da Neve. Seu pai veio de origens humildes para eventualmente crescer e comprar o território da Águia da Neve. Ele se tornou um nobre por seus próprios esforços, e se casou com uma mulher que havia fugido de sua própria terra e família aristocrática. À medida que Dongbo Shue In crescia, ele começa a perceber que a paz que conhecia quando jovem está prestes a se estilhaçar em pedaços, está prestes a acabar devido a ameaças iminentes. Seus pais são levados e são presos, e ele resolve libertá-los a todo custo. Para piorar a situação, os poderes demoníacos estão reunindo suas forças em preparação para um grande ataque ao clã Shi'á. A situação é cada vez mais caótica, e o jovem Dongbo Shue In entende que um herói deve se levantar para derrotar os demônios, e que esse herói só pode e deve ser ele. Mas mesmo sendo obstinado, ele sabe que não pode derrotar essas forças monstruosas sozinho. Então ele decide unir forças com o Yu Jin-kyu, que é também uma formidável jovem guerreira e membro da elite da Academia Shang-Fen. O grupo inclui também o jovem especialista em teletransporte, o Yanbu. Juntos, eles reúnem seus poderes mágicos, incríveis habilidades em artes marciais e inteligência formidável para fazer de tudo para retomar a paz. Isso será o suficiente para derrotar os demônios? Ou o mal acabará por engolir todo o reino? Na soco-ni, na mure.